Ô Nathelsurei, ó. Ô Nathelsurei, ó. Você. Não passa de amanhã. Você. Você que saiu dali? Você não. Eu saí de lá, ó. Eu saí de lá, ó. Eu saí de lá, ó. É dois. É dois. Sai! Sai! Eu tô presa aqui dentro mesmo, porra. Tá na armário, hein. Tá na armário, hein. Você. Mano, olha lá. Tá fudendo o meu vídeo. Você. Olha quem é. Você comigo. Siga lá meu canal na Twitch, galera. Twitch.tv barra Joelida, você. Obrigado, obrigada pela divulgação. E que o Daniel tá mamando a gente? É, não tô entendendo. Tá mamando três de uma vez. Olha o que que tá escrito aqui. Olha o que que tá escrito aqui, ó. Olha o que que tá escrito aqui. Viado. Se for falar de mim. Viado. Juro pra vocês. Vamo, 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 vamo. Começamo, vamo, 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 vamo. Comecei, comecei. Chegamo? Chegamo, veio. Tá até uma pinha tipo mole já. Caralho, mó... Mó precoce. Todo mundo juntinho. Daniel, você não tá falando, eu acho. Ele tá. Ele acabou de ri. Aí? 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 Então é... Meu Deus, socorro, socorro! Tinha gente ali! Mentira, não tem nada. Alô? 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 Alô quem fala? Teu tio? Alô? Olha, tem coisa aqui ó, 50 real já. Eu peguei um mesa de som, eu acho. Foi um presente! Ele foi embora. Ó, se você apertar o botão direito, dá pra ver os negócios. Ai, minha mão tá cheia. Eu já tô com a mão cheia, eu vou deixar aqui fora. Meu Deus. Deixa lá fora, você tá com a mão cheia. O que que eu vou fazer? Caça item aí de valor. Eu não sei. Se você apertar o botão direito, você consegue ver coisa. Tô escutando longe, tá latindo. Gente! Ai, tem um cara que eu vi com latina. Ixi. Deu entrar aqui? Entrei, foda-se. E uma caixa de... Gente, peguei uma chave. Peguei um presente. Ah! Eu achei um presente! Oi! Sai, deixa eu pegar um presente. Eu não peguei nada. O que que tu não acha nada? Pega aí, então. Pega aí o presente. Eu vou abrir o presente. Ai, galera. Abre, abre. Onde? Cadê? Cadê? Um fuê. Um fuê. Vamos fazer um café, já. Vamos fazer um café. Cadê todo mundo? Nossa, a gente consegue ouvir todo mundo. Eu acho que esse voce é errado. Ah, que é? Ih, caralho. Caralho, saí. Aqui é a saída. Eu falei o Echo? Eu não sei se é você ou é do jogo. Eu acho que é do jogo. Você tá com o Echo também. Ah, então é do jogo. Mas deve ser meu também, junto. Né? Aqui não. Opa, galera. Tem uma porta. Uma porta. Ali, ó. Isso aqui, ó. Fazer o que? Isso aqui? Um botão. Ah, cara. Esse foi o Hário. Eu entendi o que é que tá pra fazer. Ninguém me instruiu nada. Esse jogo, o que tá falando? Nada. Você tem que pegar itens e ele tem esse valor. A gente tem que alcançar a cota lá do... Calma em cima. Da nossa nave, tá ligado? Eu abri a dupla. Tá escuro. Tá escuro, não é? Tá escuro. Cadê de luz, não? Tô pedindo pra morrer também, né? Tem luz aqui, ó. Tem luz aqui. Caralho, que susto, mimi. Tem nada aqui, mimi. Eu rodei isso aqui. Você não viu nem o bicho? É o que, mimi, né? Bicho? Eu vou embora, rapaz? Caralho, penareca! Meu Deus! Caralho! Meu Deus, eu grito! Que meia nossa! Nossa! Nossa senhora, aquele cenário ali é muito alto. O que que tem aqui? Meu Deus, para com isso. Meu Deus. O Fred faz bem. Nossa senhora. Acho que a gente pegou um monte de coisa já. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Nossa, ela tá travando com a porra. Deixa, deixa, deixa. Tinha um bicho aí, tinha um bicho aí. Ai, ai! Deixa o bicho aí! 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 Tem dois bichos aqui! Nós estamos quantos? Bicho é o bicho! Dá pra bater? Conseguimos alcançar a cota! Muito mais! Olha, tá falando que tem seis objetos fora da nave! Ah, pa, eu não cujo esses objetos! A gente já alcançou a meta! Vamos, vamos! Alcançou? Alcançamos! Tem 180 já! Para mim! Muito fácil! Muito fácil! Muito fácil! É! Ah, eu tô dentro aqui! Eu também tô aqui! Levanta a mão pra eu contar quantos tempos! Presente! Presente! Valeu! 4, 5, 6! Ei, rapaz! Ai, que absurdo! Rapaz! Ixi, ó! E o nome da choice aqui! Ai! Vai se fudendo! Lazy, esse tempo aí! Vai se fuder! Fudu! Tomou outro pô, tá? Vocês querem comprar alguma coisa? Entendi! Eu tô aqui só pra comprar! Lazy! É, lanterna! Tá, eu vou comprar lanterna então! Nossa senhora! Que travada! Meu Deus! Tá com névoa, galera! A minha lanterna! Sabe o que isso significa? Ah, caramba! As coisas vão chegar aqui, ó! Vão chegar aqui! Me segue, me segue! Nossa senhora! Não consegui enxergar porra nenhuma! Ah! Tem que ir falando pra gente perder! Minha nossa senhora! Faz a thumb aí, ó! Faz a thumb aí, ó! Faz a thumb! Vai! Faz a thumb aí pra mim! O bicho? O bicho! Natal! Tem um! Tem! Tem! Tem um bicho! Tá onde? Bicha ontem! Meteu o pé! Cadê, até liguei a Lanterna! Como que eu desligar? Tu eu não consegui ver nada! Pode apagar? Vem comigo, Duka! Segura minha mano! Se dá para a gente mudar de mapa, com um que não tem nevo? Agora não! Porque não dá para ver nada, velho! Se a gente voltar, agora a gente perdeu o dia, mano! Grita aí quem sabe o dia! Segue, segue! Segue! Aqui, ó! Aqui, aqui! Lalalalalalala aaaaaaaay! Aeeee! Não vejo nada, velho! Aí, entrando ali! Sobe, sobe dupla escada! Meu Deus do céu! Que calma! Nossa, a nevoa tá muito densa! aqui ó agora vai para a direita de como é tá boa 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 ae luz e aí achei um presente já tem cuidado com a antena viu que acaba a gente tem que pular aqui ó para lá para outro lado mano o champanhe alguém quer um champanhe aí eu espero que tenha caído para ser mais legal é mim você morreu otária bom agora que eu estou sozinha por mim mesmo meus amigos não me seguiram agora vou ter que pegar tudo né vou ter que carregá-los ou não ixi maria foda-se meu deus estou preso oi meu deus eu vou morrer meu deus vou morrer tem nada aqui porra oi 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 O que é que eu vou fazer aqui? Opa, o que eu vou fazer aqui? O que é isso? Oi? Pode ligar, por favor? Obrigado. Meu Deus, Brasil. Tem um bicho aqui, tem um bicho aqui. Eu vi, ele acabou de entrar aqui pra aquela porta ali mesmo, da direita. Mano, tem item pra cá, vocês já pegaram o item? Eu acho que a Mari e a Jovem morreram e o Dupla e o Ritão na Mari, só tem a gente aqui. Mano, então, porque tem uma porta que dá pra abrir, que dá pra abrir ela. E tá cheio de... tem que pular aqui pra pegar item, mano. Eu tenho a chave, eu posso pular. Então, tá cheio de bicho. Eu preciso coisar minha lanterna, tá? Com pouca bateria. Eu tô com champanhe, aí o champanhe vai me salvar. Eu tenho que ir lá coisar o... Não, mas a gente tá ficando meio sem o tema, vamos ver. Putz, pior que a mim. Eu vou tentar ir lá sem luz mesmo, qualquer coisa vocês vão sem mim. Que herói. Como galota pra nada? Oi? Gente... Eu não acredito nisso, mano. Eu e o Dupla, a verdade na gente... Só escutou AdWords. Oi, gente. Aí depois do vídeo, oi, 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 oi. Mano, mas a gente sabia que o Victor tava lá. A gente tava fechando a porta do pô da... Mano, a gente perdeu tudo. Mano... O que que é? Eu e a Mara que cê... Ué, ah não, tava aqui dentro o Duco e o rei. E vocês nem perceberam que eu sumi, cês só perceberam que... E a Mara nunca morreu até alguém chegar na TV. E eu, eu tô morrendo no negócio. Ai, deixa ela aqui ó, aqui ó, atrás de você. Ué, a Mara tava parada? Eu tava morta! A gente morreu depois de mim, eu escutei. Só que eu tava sem a antena, velho, eu não vi nada, e aí eu fui andando pra frente quando eu vi eu cair. Mano, adiô, adiô gente, aí depois vem o bicho... Velho papo, vocês são filhos da puta, velho. Mano, não dava, não tinha que fazer, velho. Era pra deixar fechada. É, pois é, era pra deixar fechada. Nossa... Pra que serve esse chave aqui? Pra abrir a porta trancada. Gente... Mano, na moral... Eu não conseguia ver, eu não conseguia ver onde a Viga tava. Então o pulo era muito difícil. Eu nem sabia que tinha Viga, eu só andei e morri. Gente, vamos pegar os materiais dessa vez e vamos levar pra casa. Gente... Tomar no cúmulo. Agora fodeu que eu tô sem a lanterna. É. Gente... Eu tô na minha vida? Ah! Genente! Espero que dessa vez meus amigos não me deixem na mão. Parar atrás. Parar. Parar atrás. Eu tô te seguindo. Na esquerda, não calma. Vamos, vamos. Vamos, vamos juntos. Aqui. Vamos, vamos. Fica ligando a lanterna quando tiver a luz assim, daí você... entendeu? Ah! Não tem nada. Não tem nada aqui, galera. Erram o problema. Tem algo aí? Não. Tem. Tem uma porta aqui, ó. Ó, chega aqui. Aqui? Yes. Porra aí! Porra aí! Tem nada aqui, não? Barulho é esse! Eu tô sem luz aqui, eu não consigo ver nada. O que que tem aqui? Ah, aqui tem... Aqui tem... Neve. Neve, boa. Aqui a Júlia tá sozinha, tá? A Júlia já morreu. A Júlia já morreu. Morreu não. Ai, gente... Ah, rapaz. Vou pegar. Pega, pega. Tudo que é de valor, pega. Se der pra pegar, tem... Quando escanear, vai aparecer. Mano, então, o único lugar que eu vi esse aqui é que tem névoa. É esse labirinto aí, né? Amigos. Fudeu. Vamos embora? Ai, você sai! Bom, entrarei na névoa, não te pera em ponto. Eu desliguei. Eu desliguei a névoa. Ah, pô. A névoa, se você achar válvula, você gira ela e acaba. Ah, boa. Cara, mano, tem lugar nenhum aqui. Não tem item nenhum. A gente não pegou nenhum item ainda. De volta, de volta, de novo. De volta. Voltou. Não, não. Aqui é lugar novo. Dá pra pular aqui. Eu vou pular aqui porque tem item. Parabéns, amiga. Eu não vou me arriscar não. Achei uma chave. Nossa. Gente, gente, gente. Tem muita coisa aqui. Muita coisa aqui, mano. Gente, gente. Tem 158 reais de item aqui. Mas você consegue pegar tudo ou é bom? Eu vou tentar pegar o que eu puder. Tem alguma coisa ali, mas eu não enxergo. O que tem uma coisa? É, eu também não enxergo nada. É, eu não vou me jogar ali de novo. Ui! Isso aí é muito raro. Uma caixa registradora. 130 reais. Eu já bati uma meta, mano. Toma aí. Deixa eu ver se eu buscar os trouxos lá. Olha só. Cuidado porque você vai estar mais pesada. Então vai ser mais difícil de fazer o cu. Acabou. É que eu peguei uma chave também. Boa. Meu Deus, que medo. Medo pra caralho. Tem mais um link aqui pra cá. A chance eu consigo pegar. Se eu não falo pra nada que eu morri. Vamos sair por aqui mesmo, Deus. Acho que é melhor. Eu vou pegar as coisas então. Tá. Beleza. Eu peguei contigo. É isso. Pega o pequeno primeiro e depois... Não, é... Droga? Não, já. Eu peguei a chave e o... Coisa. É... Não, esse aqui não. Pega ele e depois pega. Ah, tá. Meu Deus, que pesado. Que pesado. Que pesado. Cara, isso aí é muito ruim, né? Então só bora. Só bora, filhotes. Nossa Senhora, a estamina desse bagulho. Essas moscas não fazem nada não, gente. Ah, tá. Ah, Mara, tá no labirinto que tem I4, I5, I0 e não sei o que é. Bota no terminal aí. Só escrever no terminal. Escrever no terminal? É, vem aqui no terminal. E escreve a parada. O bagulho que você falou. Não, é no mapa aqui, ó. Cadê ela? Mas aperta, I4 aí. Escrever no da ainda. Vocês acham que isso aqui tá pra gente... Não tem que viver? Tem 206 reais. A gente já bateu a meta aqui, ó. A mão isenta, o favorite animal, I5. Please describe your role in a Team Dynamic. Deixa ele lá fora. Não. Abre a porta, galera. Não, pula essa porra aí. Só escreve I4, I0, I5. Cadê a Mara? Eu tenho que buscar a Mara. Mano, eu acho que a Mara morreu, viu? Não, tá ficando ainda. Ah, ela tá viva. Ela tá viva. Ela tava no labirinto que tinha uns quadrados com uns números. É, então. Vocês são aquelas porras que aparecem. Mano, vamos buscar ela lá. Ah, ele ali, ó. I5, I0. Então, ó. Eu vou apertar aqui, ó. Eu vou fazer aqui. I0. Abre a porta. Não tá funcionando. Ah, é esse 4. Põe R4. Eu acho que é o R4 que falta pra abrir. É, eu fechei. Ficou vermelho. Ah, tá. Mas eu acho que isso só eu fechando. Acho que eu acabei de trancar ela ali. E ela tá no final ali. Ela tá muito fodida agora. Eu vou tentar buscar ela, mano. Já tá minha amigona. Alô? Alô. Que susto. Meu Deus. Não sei a susto. Eu acho que é pra cá que tinha um labirinto, né? Galera? Mimí, Mimí. Ai, a gente veio de só buscar... Oi. Minha nossa Senhora. Cara, eu ouvi muitos barulhos aqui. Tem uma porta aqui. Não tem mais. Ixi. Vem aqui, vem aqui. Segue a gente. Segue a gente. Eu achei que todo mundo tinha morrido, velho. Eu passei todo mundo nesse mapa inteiro e não achei neném. Na que não é aqui, eu acho. Tá todo mundo lá na nave já. Eu tô meio perdido também de Perdida. Ahn. Não, ó. É aqui! É pra cá, é pra cá, é pra aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É pra aqui, ó. Aqui, ó. Oi, oi. Cara, eu tava gritando dentro desse negócio. Amigos, amigas e nada. Vamo, vamo, que se der medo aqui. Eu tô passadinho, você tá viva ainda. Ninguém morreu, sério. Ninguém morreu, mano. Cara. Ó, dá pra pular aqui também. Se você tirar com o item pesado, só vai pulando. Uhum. Carregando um tempo aqui, ó. Arrumaram a parada de frente a parada ali. É porque eu tinha escutado barulhos de bicho. Ó, gente, eu acho que... Era a porta, era a da linha a ficha na porta. Não. Mas era a parada ali há muito tempo. Vê se é outra sala. Se você aperta aqui, você sai com a nave mais cedo. Essa astronomia aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Essa alavanca aqui. Ah, alavanca? É. Uma parte banada. Tem algum bicho dentro da parte? Pode segurar, pode mandar a gente embora. É isso. Boa. Acabou? A gente não vai entregar agora? É. Não, mas a questão também é que eu acho que não ia dar certo. Porque o bicho tava dentro da nave. É, então. Tem esse ponto aí. E a gente fica correndo, sendo morto na frente. Cara, aquilo, ele foi o vídeo. Não tem o que fazer, eu vou esperar aqui. Por que eu sou o Lazy? Não. Por que eu sou o Lazy? Tu aí sempre, velho. Porque você é Lazy. É um Lazy, hein? Tá com quanto? Zero dias. Ó. Alguém vai, né? Ah, dá pra guardar item no armário. Não lembrava disso. Eu acho que item pequeno só. Dá pra guardar lanterna também. É, isso aí não vai dar não, velho. Caramba. É. A gente precisa... Falta quanto? A gente atingiu a meta? A gente vai bater aqui já, com certeza. A gente atingiu já. É que a gente pode escolher o quanto a gente vende. Ô puta merda. Socorro! Vou te esmagadar! Então, eu acho melhor alguém ficar aqui, não? Pra caso dê merda, daí... Fico, por favor. Eu fico, não. Mas pode ir lá. Ah, não. Já dá pra vender. Gente, clica nesse botão que vai dar as paradas. Isso é ponto que a gente tá vendendo. Porque se a gente tivesse antes, a gente ia vender por menos. Ah, é pra não vender isso. Ele tá vendendo pelo preço total. Acabou? Tem mais coisa? O que é que essa campainha aqui faz? É pra chamar o bagulho pra vender. Não sei. Eu não sei fazer essa campainha, não. Não, vender. Ah, não. Vou vender, vamos vender lá a bagulha. É, porque não vendeu. Não vai vender, não. Não vendeu nada? Ué. Não, é que tem que apertar aqui a campainha. Eu só tô esperando. Tem mais alguma coisa pra vender? Não, né? Não. Pode vender, pode vender. Ah, então aperta aí. Galera. Meu Deus. Ai, meu Deus. Galera. Galera. Boa. E se eu comprar flashlights pra todo mundo? E o walkie-talkie? Não é uma boa walkie-talkie, né? Eu já tenho lanterna já. Ah, cara. Aquele negócio de comunicação. Eu não tenho. Eu e o dupla tem lanterna, então não precisa de duas lanternas, não. Ai, então me dá uma, compra uma lanterna pra mim, então. Um walkie-talkie eu acho que seria legal, porque eu poderia ficar aqui dentro. Dois, né? No caso. É, tem que ser dois. Ó, comprei. Vamos pegar aqui, galera. Se a gente dançar o suficiente, vai chegar aqui. Não, vamos. Ai. Ó. Natal. Eu acho que eu devia ficar com o walkie-talkie, porque eu tenho um conteúdo a fazer. O que vocês acham? Vocês concordam? Eu também acho. E aí? Ó, tem nada. O que esse aqui faz? Yours. Eu não sei. E aí? Eu vou lá ver. Eu não sei o que tem lá também. Mimi, diga pros meus pais que eu amo eles. Meu Deus, o que é isso? Sacanagem, sei nada. Tem um mar aqui. Você quer tomar banho comigo? Um... Um mar? Como assim? É, tem um mar aqui. Mimi. Eu acho... Eu acho que não era pra gente estar aqui, Mimi. Ah, eu acho que sim. Eu vou fazer conteúdo. E a galera lá esperando a gente. Achei um jornal. Ih. O som atrás da parede. De setembro 4. Ih, o som atrás da parede. Pois é. Vamos, vamos. Vamos, Mimi. Vamos. Ei, como sobe a escada direita. Trancaram a gente, Mimi. Mano, os filha da puta. Eu achei um jornal lá embaixo. Também. Ô, Dior, você tá ligado como é que fuso o WhatsApp? Sei, sei, sei. Vamos ver num mundo diferente. Uau! Quantas vezes? 225 agora, hein? Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau.